Bom, a equipe de reportagem vai estar aí falando sobre este grande evento social, o Hospital do Câncer, que faz esse trabalho também brilhante nos tratamentos do estado de São Paulo, em Barretos também, e a cidade de Rira vai ser realizado nesses próximos dias, começando sexta-feira com a prova de laça por volta das 16 horas. Nós teremos aí o grande leilão, uma grande expectativa. Ao meu lado está o Bujão, que é o responsável por esse grande leilão e também pela prova de laço. Bom, Bujão, é isso mesmo, né? A prova de laço é uma grande expectativa para uma ação social. Como é que está essa expectativa, Bujão? Então, nós estamos aí tentando organizar uma prova de laço em prol do Hospital do Câncer de Rondonópolis, né? A POR. Mas, assim, estamos contentes com o pessoal, está todo mundo colaborando, ajudando. Até tem gente procurando a gente, que o tempo da gente foi meio curto para pedir doações. Tem pessoas procurando para poder fazer as doações. A gente está muito agradecido e a expectativa é muito boa. Eu acredito que vai ser uma boa festa. Bujão, explica para a gente aí, até mesmo para as pessoas que queiram fazer as suas inscrições, qual o protocolo, quais os procedimentos, qual a documentação necessária, para quem queira participar da prova de laço. Bom, primeiramente, todo mundo que laça já tem mais ou menos uma noção, né? Precisa da documentação dos animais, né? Que seria a documentação sanitária dos animais. E aí, o resto é só nos procurar aqui que a gente consegue dar um jeito para tudo. Beleza? Como é que está o cronograma aí do leilão? Pois é, a expectativa nossa é assim, nós começar o laço na sexta-feira e passar a sexta, sábado e domingo até o meio-dia, nós queremos acabar com o laço, fazer as disputas todas no domingo até o meio-dia, que aí vai para o almoço, né? A POR vai estar servindo almoço aí no salão e após o almoço nós começarmos o leilão. Bom, eu quero te fazer uma pergunta agora em relação às pessoas que queiram participar da prova de laço. Algo especial que você queira falar em relação aí também às respectivas doações, fazendo esse grande evento aí, né? Em prol das pessoas do Hospital de Câncer de Rondonópolis. Bom, pessoal, sobre as doações, a gente queria agradecer a todo mundo que já colaborou e que tem a intenção de colaborar, a gente não está tendo muito tempo para sair e pedir essas doações. Mas nós temos lá, nós estamos ali na Veterinária Agropecuária Itiquira, se alguém tiver interesse em doar alguma coisa, pode passar lá e deixar com os meninos lá, é só pedir certinho, deixar seu nome certinho, vai ser feito um recibo. Ou então lá no Samarone, no Posto Mônica, quem quiser fazer alguma doação para estar colaborando com nós, nós estamos aí e agradecemos a todos. Reforça mais uma vez, Bujão, próxima sexta-feira, a partir das 16 horas, a grande abertura aí da prova de laço. A prova de laço começa sexta-feira e se encerra no domingo, é isso? Domingo ao meio-dia.